Hey guys! Beleza? Vamos aqui nessa vista aqui legal, aqui ó, do bairro de Pirapora, do Bom Jesus. Vim filmar com o drone hoje. Tô com meu colega Will aqui, ó. Dá um salve aí, Will. Beleza, tudo bom? Beleza? Hoje a gente vai filmar com o Mavic também aí, mostrar essa paisagem pra vocês aí, ó. Vamos levantar o voo nesse lugar aqui, ó. Beleza? E acompanha aí, ó. Vou levantar ele da minha mão aqui. Bora lá? Fechou? Vou ligar aqui o controle. É isso aí. Acompanha lá o vídeo. Começando com essas imagens aqui. Morro do Capuava. Bairro de Pirapora, do Bom Jesus. São Paulo, né? E é isso aí. Ó que legal. Ó que imagem bacana. Aí embaixo aí é o Rio Tietê, né? E aí vocês podem ver que aqui não foi muito desmatado ainda, mas infelizmente o rio está muito poluído, né? E engraçado que o rio vem lá de São Paulo. Ele nasce pra aquele lado, lá de Salesópolis. E desemboca aqui. Uma curiosidade pra quem não sabe, ele passa por todo São Paulo, Pinheiros de Tietê. Vem pra cá, pra Barueri. Depois vem pra Pirapora. E vai embora. E desemboca lá no Rio Paraná. Mas é isso aí. Só curiosidade. A imagem tá muito... Tá muito bonita aqui. Só que eu devia ter descido um pouco mais o gimbal, né? Porque tá pegando muito horizonte e eu não trouxe o filtro de UV, né? Que ele deixa o vídeo um pouquinho mais escuro. Pra quando esse sol bater na lente, não ficar deputado. Não ficar com a exposição muito alta de luz. Mas é isso aí. Virei um pouco aqui o drone aqui, né? Pra gente poder... Ver se a gente chega naquela casa ali. E... Essa imagem tá bonita, né? Ó. Não esquece de curtir. Deixar um joinha. Beleza? Isso ajuda muito o canal a crescer. Ó que imagem, que legal. Que vista bonita, né? Do drone. É... Não esqueça aí, então, hein? De ajudar o canal a crescer, divulgar. Vai deixando seu joinha aí. E é isso aí. Vamos... O que eu falei. Se o canal chegar com mil inscritos... Aqui, inclusive, tem um lugar que pula de paraquedas. Se ele chegar com mil inscritos no canal, eu venho pular aqui. Não é paraquedas, não, na verdade, né? Você salta com... Com paraquedas já aberto, né? Você não salta do avião. Você salta com o... Do morro. Eu não sei o nome da coisa. Você para grade, para grid. Deve ser por aí. Enfim. Mas se esse canal chegar com mil inscritos... Eu pulo de lá. Pra vocês verem. Beleza? Inclusive, o nome do lugar, acho que é Voo Oeste. Não, fazendo propaganda aqui, mas... O valor é 150 reais. Quem quiser pular aí, ó. Tá aí. Eu coloco a imagem aqui. Pra vocês. Beleza? No vídeo. Deixa eu virar o drone aqui. Vamos chegando ali no final do rio ali. Pra gente olhar como que tá, mais ou menos, o local. E... Aqui é uma região bastante montanhosa, né? Legal, né? Ó, parece que tem uma casa aqui embaixo. Com piscina isso aqui, ó. Ó que legal. O ruim é que... Esse rio aí, GT. Quando... Quando você tá aqui perto assim... E chove muito, deve subir um odor forte, né? Porque esse rio GT não tem nem mais vida, praticamente. Mas é isso aí, né? Infelizmente... Não tem saneamento básico aqui. De São Paulo e... Acaba... Destruindo... Nosso... Rio de GT, né? Há anos prometem cuidar dele, mas beleza. Até agora nada. Galera... É... Esse lugar que eu vim aqui... Eu vim com os pessoalzinhos aí... E... Viemos comer um churrasco aqui. Aqui é legal pra você... Logo que eu saí ali no vídeo... Como eu mostrei a paisagem pra vocês... É legal pra vocês virem aqui... Fazer um churrasco por segunda semana. Pode pular lá do negócio, como eu falei. Bater um papo. Quem gosta de tomar uma refrigerante, toma uma refrigerante. Quem gosta de tomar uma cerveja, toma uma cerveja. E aí faz... Passa um dia legal, né? Um dia agradável. Diferente. E... E o pôr do sol aqui... É muito bonito. Entendeu? Vou colocar no final do vídeo pra vocês verem. Beleza? É... Bom... Eu tô chegando com o drone aqui já uns... Três quilômetros, mais ou menos. Beleza? E eu vou... Eu vou pegar e vou voltar com ele. Pra isso, vocês olharem aí, ó. Fica com a imagem com a mata fechada. Vou virar o drone aqui. Agora eu tô de frente com o sol. Vai... Como eu falei, não trouxe o filtro de luz do drone. Vai ficar com a imagem um pouquinho esbranquiçada. Mas... Dá pra curtir a paisagem ainda aí. Que é bonito, né? Que é bonito pra você ver o local. É isso aí, rapaziada. Consegue... Olhar o local e... Admirar... A beleza. Tem alguns lugares de São Paulo que eu tô pensando em ir também, assim, né? Que... Sei lá... Rio Grande da Serra... Paraná-Piacaba, que eu não fui ainda. Vários lugares que eu não fui com o drone ainda. E eu tô pensando em filmar pra vocês verem como que... Como que é o local, né? Mas é isso aí. E aí eu dependo de... Fica de folga, né? Fim de semana. Que da semana eu trabalho. E... E também tá sol, né? E pra poder... Ir no seu local. Vou filmar. Mas ó... Que imagem legal. Tá bonito, hein? Pena que esse rio aí é sujo. Imagina se esse rio fosse lindo. Que que ia ter aí de... Jetski... E barco ainda andando nesse rio aí. Vai ser legal, né? Infelizmente, nem... Vida tem mais nesse rio aí. Que eu tinha que ter. Legal, né? Eu tô saindo daquele morro lá, ó. Lá no final do vídeo, lá, ó. Lá em cima do morro ali, ó. No pé dele tem uma antena, tá vendo? Eu tô mais ou menos ali perto. E os pessoal pula... Um pouquinho mais pra direita. Dessa antena. É ali que esse cara pula com o... Com esse paragraide aí. Legal. Eu tô pensando em pular aí. Quem quiser... Pular... Ou quem já pulou... Comenta aí nos comentários, hein? Dá essa força aí no canal. Vamos interagir. Ajuda... O vídeo ficar mais interessante de se ver. Se você já pulou... Comenta aí. Se você já veio aqui também, comenta aí. Viu o pôr do sol aqui, ó. Deixe um comentário no vídeo aí. Compartilha aí com o povo aí. Com a família. Com os amigos. Com os conhecidos. Isso aí. Furia Drones agradece. É... Estamos chegando mais perto aqui. Né? Que já tá mais ou menos com um quilômetro... Do local de onde eu parti. E... Tá bonito a imagem, hein? Tá bonito. Local. O local também ajuda, né? É legal de se ver. É... Isso aí. Como eu aproximei um pouco mais o Gimbal. Olha os pessoal pulando lá, ó. O canto superior da direita. No vídeo. Eu vou pegar os pessoal pulando lá. Olha que legal. É aí que eu falei pra vocês. Que os pessoal pula o paraquedas amarelo lá em cima no vídeo. Olha um monte de carro vim aí, ó. Olha um monte de carro aí perto da antena aí, ó. Vocês podem ver. Tá vendo esse... Paraquedas aqui passaram? Um pouquinho pra esquerda aqui, ó. Tem um... Um grupinho aqui, ó. Eu tô aqui nesse morro aqui, ó. Subindo pra vocês. O drone. Né? Vou aproximando aí. Beleza, rapaziada? Ó. Agora já dá pra conseguir ver mais o local aí, ó. Ó, que vista. Beleza, rapaziada? Furia drones agradece o vídeo aí, ó. Tô com o povo aqui. Beleza? Fica com as imagens aí do pôr do sol que eu vou colocar no final pra vocês verem. O pôr do sol é do lado de onde o pessoal pula. Beleza, rapaziada? E é isso aí. Fica então com as últimas imagens aí do pôr do sol. E aí? Furia drones agradece. Obrigado. Todo mundo levanta a mão aí. Aê. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Abraço. É isso aí. Fica com as imagens do pôr do sol aí. Fui. Até mais.